Modelo híbrido ou pelo menor preço, outorga onerosa, degrau tarifário, limite de desconto, garantia de obras. São termos que ganharam destaque desde que começou a discussão sobre o novo modelo de concessão do pedágio no Estado. Debate que na Assembleia Legislativa do Paraná ganhou força com a criação de uma frente parlamentar. Os deputados viajaram pelo Estado para discutir o destino das nossas rodovias com a população e as autoridades de cada região. Teve audiência pública em várias cidades do Paraná. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer em nome da frente parlamentar do pedágio da Assembleia do Estado do Paraná estar aqui hoje. Bom dia a todos os senhores deputados e deputadas, que sejam todos bem-vindos aqui. Essa audiência pública sendo realizada aqui demonstra o respeito que a Assembleia Legislativa do Paraná tem pela sociedade civil organizada e pelas entidades representativas. Então, para nós é muito importante estar aqui hoje debatendo. Nossos deputados e nossas deputadas ouviram os moradores, colheram informações sobre as estradas, sobre as necessidades da população, anotaram as reclamações e os desejos dos paranaenses. Num ano de pandemia, a Assembleia Legislativa do Paraná soube respeitar as medidas sanitárias de controle do coronavírus nos eventos presenciais. E nos períodos mais críticos, não desistiu de fazer as audiências públicas que passaram a ser virtuais. Bom dia a todos, começa agora mais uma audiência pública da Frente Parlamentar sobre o Pedágio. É um trabalho da Assembleia Legislativa no sentido de conversar com os paranaenses sobre o novo modelo de concessão do pedágio que está sendo proposto pelo governo federal. Durante as audiências, ficou claro que os paranaenses não concordavam com o modelo de concessão proposto pelo governo federal. Um modelo híbrido com taxa de outorga de grau tarifário. A luta da Assembleia Legislativa junto do setor produtivo sempre foi pelo modelo de concessão do pedágio com o menor preço de tarifa, sem limite de desconto e com garantia de obras. Postura que foi levada ao governo do Estado, Ministério da Infraestrutura, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e ao Tribunal de Contas da União. Um esforço imenso para não repetir os erros do passado. Erros de um modelo de concessão que há mais de duas décadas castiga o Paraná com alguns dos pedágios mais caros do país. Primeiro eu quero parabenizar os 54 deputados dessa casa pela maturidade de discutir o tema, de formar uma frente e da gente ter um avanço muito grande. A gente fez 18 audiências ao todo, pelo Estado, aqui também, mas o que foi de importante nisso foi que o pedágio é um tema que uniu todo o Paraná, na classe política, produtiva e de usuários, na defesa do Estado, contra uma coisa que fez muito mal para o Estado. As atuais concessões vencem em novembro e, segundo o governo do Estado, não serão renovadas. O novo contrato proposto pelo governo federal prevê 42 bilhões de investimentos em mais de 3 mil quilômetros de rodovias, concessão que deve valer por 30 anos. Por isso, a Assembleia Legislativa permanece atuante, sempre defendendo os interesses dos paranaenses. Trabalho incessante para mudar o rumo das novas concessões e tornar nosso Estado ainda mais competitivo. Foi um grande avanço tudo isso. Acho que nós tivemos um semestre de grandes conquistas e, se alguém achava que ia tratorar a Assembleia Legislativa e a sociedade paranaense se enganou. Agora, nós sabemos ainda, tem muita coisa para ser debatida e discutida à luz do interesse público, que é o usuário. O usuário quer pagar uma tarifa com um preço bem menor que o atual, menos da metade, e, ao mesmo tempo, quer que a obra seja realizada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto